Salve, salve povo! Sejam todos muito bem-vindos! Está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma super oferta Domingão de Páscoa, hoje é dia 9 de abril de 2023, então já pega aquele cafezinho e vem conferir comigo mais esta super oferta Só que antes, desejo a todos aqui, os inscritos do canal e também aos não inscritos que nos assistem diariamente Uma feliz Páscoa, que Deus possa abençoar você e sua família Então, vamos seguir nossos vídeos aqui com este que é um Comil Campione 3.45, veículo ano e modelo 2003 Sobre o chassi, é o Volkswagen 16-210, um chassi de 16 toneladas e 210 cavalos de motor Motor dianteiro, o veículo com chassi 4x2, parte de pneu não foi falado aqui pelo proprietário Possui rosa de ferro, parte frontal do veículo também bem original, detalhe também da traseira E a gente vê que possui via traseira, lanternas, kit de lanternas originais, veículo com placa Mercosul trabalhando Janelas de correr e não possui ar-condicionado Parte interna, a gente vê também um veículo bem original na parte interna Poltronas aí, digamos, poltronas convencionais Veículo com lotação de 44 lugares Banheiro lá, o fundo de uma conservadora ou um frigo ou bar, não foi identificado aqui pelo proprietário Veículo com porta pacote, parte de teto todo bem alinhado Só faltou as cortinas aqui na parte interna para ficar show de bola E como eu tinha falado antes, não possui ar-condicionado Então vamos conferir aqui o preço deste modelo Nada mais é do que 59 mil reais O veículo está lá no município de Lapa, lá no estado do Paraná Quem quiser entrar em contato é só clicar no primeiro link na descrição Assim você confere mais detalhes do anúncio e fala diretamente com a anunciante do modelo Lembrando que esse motor, seu anunciante, ele possui, esse ônibus possui motor MWM Então Volkswagen 16-210 Banheiro, veículo com janelas de correr Veículo mais básico, mas está aí mais uma oferta para você E agora, vou mandar aqui alguns abraços para o pessoal que sempre nos fortalece E um abraço especial aqui para o aniversário antes do dia O Maico Alexandrino, que não perde um vídeo Um abraço ao Maico, Deus abençoe sua vida Muito obrigado pela sua companhia diária Que Deus possa te abençoar imensamente em mais um ciclo que se inicia E também mandar um abraço para o Valdênio Magalhães O Vânio Lopes, o Paulo Massarico O Elias lá do canal Explorando e Registrando Júlio César, o Roger lá de São Paulo Capital Tem muita gente aí, obrigado a cada um de vocês O Chico Polia também que sempre está aí nos fortalecendo Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade Que todos tenham um domínio muito mais que abençoado Tchau 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 Tchau